Portim da Arrábida Portim da Arrábida é uma pequena lugar pertencente à antiga freguesia de São Lourenço, no município e no distrito de Setúbal, em Portugal. É mais conhecida pela praia adjacente à localidade. Localiza-se na Serra da Arrábida em pleno Parque Natural da Arrábida, que a rodeia a norte. Fica a oeste de Setúbal, cerca de 13 km, e a este de Sesimbra, cerca de 21 km, tendo, a sul, o Oceano Atlântico, junto à Foz do Rio Sado. Portim da Arrábida Coisas imperdíveis para fazeres, o Portim da Arrábida é mais um dos grandes fenómenos presentes na incrível Serra da Arrábida. Sem dúvida, é um lugar que, obrigatoriamente, deves incluir na tua visita à Arrábida. Docemente, gosto de me lembrar desta baía como um pequeno paraíso aconchegante e pitoresco onde a vida selvagem se encontra no seu estado mais puro. É uma mistura de natureza, mar, sol e mini vilarejo, uma vez que tem algumas casinhas de frente para o mar. E no verão atrai muitos banhistas e visitantes com vontade de conhecer este lugar que tanto tem dado que falar. Isto porque, as fotografias aqui tiradas e partilhadas não deixam dúvidas quanto à sua beleza, seja em Portugal ou no exterior. Portanto, já podes começar a imaginar o que te espera por aqui. É simplesmente brutal. O portinho da Arrábida é muito mais do que uma pequena praia. É uma baía lindíssima composta por um aldeamento pitoresco que lhe dá um charme singular. Aqui, tudo parece estar em equilíbrio, as casas, a natureza e som dos pássaros e das ondas do mar. Uma magnífica preciosidade em plena costa da Arrábida. No entanto, no verão, esta região recebe ainda bastantes visitantes, por isso é normal que durante esta época, para além do som da vida selvagem, prevaleça também a agitação diária das pessoas. É conhecida pelas suas águas cristalinas e pela paisagem natural deslumbrante, que combina montanhas, vegetação exuberante e praias de areia fina. Aqui estão alguns pontos de interesse sobre o portinho da Arrábida, beleza natural. A enseada é cercada por encostas cobertas de vegetação mediterrânea e oferece vistas impressionantes das falésias e do oceano. Águas cristalinas. As águas de portinho da Arrábida são incrivelmente claras e calmas, ideais para natação, mergulho e snorkeling. A visibilidade subaquática é excelente, tornando-se um local popular para explorar a vida marinha, praias. As praias de portinho da Arrábida são de areia branca e fina. A praia de Alpertus é uma das mais conhecidas, mas existem outras enseadas menores que oferecem tranquilidade e beleza natural. Parque Natural da Arrábida. Portinho da Arrábida faz parte do Parque Natural da Arrábida, uma área protegida que preserva a biodiversidade local e as paisagens únicas. O parque oferece várias trilhas para caminhadas e pontos de observação panorâmica, Forte de Santa Maria da Arrábida. Este antigo Forte, construído no século XVII, oferece uma vista magnífica da costa e é um ponto de interesse histórico na área. Gastronomia. A região de Setúbal é famosa pelo seu peixe fresco e mariscos. Nos restaurantes locais, você pode saborear pratos tradicionais como a caldeirada e o choco frito. Portinho da Arrábida é um destino perfeito para quem busca uma experiência de praia tranquila em um cenário natural espetacular. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com um amigo, isso ajuda o canal a crescer. E se você é novo por aqui, já me segue para mais conteúdos como este. E se você gostou desse vídeo, E se você gostou desse vídeo, E se você gostou desse vídeo, E se você gostou desse vídeo,